É com muita alegria que cumprimento o doutor Félix Mendonça, na pessoa do qual saúdo meu esposo Mangabeira e demais membros da mesa. Dirijo-me a minha irmã Luísa, franco-brasileira, reverenciando não só os franceses, mas todos aqueles que sofrem com alguma forma de violência, pedindo paz ao mundo e estendo meu abraço a cada um dos presentes, na certeza de que a comunhão de ideias e ideais nos trouxe até aqui, não mais para falarmos de pré-candidato, mas para aclamarmos o doutor Mangabeira como candidato do PDT, futuro prefeito de Itabuna, que guiado por Deus, governará para o povo e com o povo. Nestes mais dos 30 anos que caminhamos juntos, construindo a história com seriedade e trabalho, norteados pelos valores éticos dos nossos pais, valorizando a família e acolhendo o próximo, sinto-me bastante à vontade e digo que contribuímos para uma sociedade mais justa e queremos continuar a sermos agentes no processo de transformação. Sinto-me à vontade em afirmar que Mangabeira não é um político profissional, mas um profissional com características que lhes são peculiares, como competência, respeito e solidariedade. Ama a educação e, através dela, capacita-se nas mais diversas áreas, colocando-se à disposição para servir a cidade de Itabuna, que hoje se encontra devastada não só pela política nacional, mas sobretudo local, quando a omissão e o descaso são palavras de ordem daqueles que juraram servir, mas que de forma perversa arrancam as nossas almas e nos impedem de sonhar. Não tenham dúvidas, como gestor, ele dará o seu melhor, almejando o maior poder que se deve almejar, que é o poder fazer. E ele fará, fará por todos nós, será o prefeito de todos, de uma cidade sem exclusão nem distinção. Fará, porque terá a seu lado pessoas que respeitam o coletivo. Terá a seu lado a coligação mais importante, que é a coligação com o povo, dizendo não a grupos partidários que buscam arrancar de nós o que é nosso. Ao contrário dos que tentam afirmar, o doutor Mangabeira seguirá firme na sua decisão, ouvindo e aceitando o apoio de todos aqueles que amam Itabuna, que querem e merecem uma vida serena, sem medo, com direitos e deveres a serem exercidos. Nós desejamos, doutor Mangabeira, tê-lo como prefeito de Itabuna e declaramos bem alto e em bom tom que confiamos, aumentando, portanto, essa imensa responsabilidade, a responsabilidade de reacender nossas esperanças, fazendo acontecer sem chances para o erro. Não temos compromisso com o erro. Como sua esposa, mãe dos nossos filhos e, sobretudo, cidadã, estarei ao seu lado, combatendo a corrupção e lutando pelo justo e correto, na certeza que honrará o compromisso. Compromisso este, que passa a ser de todos, valorizando e respeitando o que é público e, portanto, o bem coletivo. Estamos num deserto, mas nenhum obstáculo nos impedirá de procurarmos o nosso oásis, que, com certeza, o encontraremos se trilharmos o caminho de mãos dadas, unidos pelo imenso desejo de sermos felizes, exercendo o papel que nos compete. Hoje, mais uma vez, convoco toda a sociedade a apoiá-lo, registrando a partir de agora uma história cheia de verdades e de realizações. Agradeço a Deus pela dádiva da vida, pedindo que nos ilumine, declarando mais uma vez o meu amor incondicional à minha família e o meu amor à grande família humana. Vamos firmes, vamos juntos. Com Dr. Mangabeira, uma Itabuna melhor é possível. Agradeço a Deus pela Diva. Agradeço a Deus pela Diva. Amém.